É isso aí pessoal, olha aí, agora, quem gosta de fazer trilha, isso aqui é beleza. Já cheguei, tá vendo, é que eu tinha ido ali no local ali, aqui que eu deixei as minhas coisas, as coisas de pesca. É isso aí, eu coloquei a alinhada aqui. É isso aí, cansei um pouquinho, um jacaré ali, é um toco. Capivara passou por aqui, tá vendo, os cocôzinhos da capivara aqui. Vê se vê alguma traíra aqui dormindo por aqui. As traíra costumam dormir por aqui assim, não é dormir. Hoje não tá sol, mas mesmo assim elas ficam assim, encostadas. É um toco. É isso aí pessoal. Tchau. 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 por aqui, antes que o vídeo fique muito comprido eu agradeço a todos que me seguem e os que não me seguem é só ficar lá a seguir e nós agradecemos valeu local muito bonito especificamente eu gosto muito e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.